Aqui estou, eu vim buscar-te Aqui estou, para ver Tua graça Uma oferta vou trazer Pois nada mais posso fazer Minha vida entrego para louvar Louvar Tu, Tu és Deus, és Senhor Minha vida é o Teu louvor Sobretudo, Tu és Deus O que eu mais quero é Te louvar É Te louvar, Senhor Aqui estou, eu te agradeço Aqui estou, me transformaste Porque a Tua vida deste a mim Teu Filho se entregou por mim Minha vida entrego para louvar Louvar Tu, Tu és Deus, és Senhor Minha vida é o Teu louvor Sobretudo, Tu és Rei O que eu mais quero é Te louvar Aleluia 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 Tu, Tu és Deus, és Senhor Minha vida é o Teu louvor Sobretudo, Tu és Rei O que eu mais quero é Te louvar Tu és Deus, és Senhor Minha vida é o Teu louvor Sobretudo, Tu és Rei O que eu mais quero é Te louvar O que eu mais quero é Te louvar É Te louvar O que eu mais quero é Te louvar Aleluia O que eu mais quero é Te louvar Aleluia